Olá, estamos de volta, ainda conversando com o Dr. César Miranda. Falávamos no bloco anterior a respeito de como a Bíblia nos traz nortes acerca das doenças que nos sobrevêm. E agora eu gostaria de abordar com o Dr. César sobre a questão de Isaías 53. Ali nós encontramos palavras segundo as quais o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Como é que o senhor entende isso? Muitos interpretam que literalmente ele levou sobre si a nossa enfermidade do corpo. É isso? Muito legal. O texto de Isaías infelizmente tem sido usado de uma forma equivocada para alguns irmãos que acham que com base em Isaías, nós que somos crentes, regenerados em Cristo, nós não estamos mais sujeitos às enfermidades. Por quê? Porque Jesus levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. Só que é um macete, que eu acho que é muito importante para todos nós e os telespectadores. Quando você for pegar as escrituras, lê um texto, ficou um pouquinho na dúvida? Sabe o que você faz? Afasta um pouquinho, lê o versículo anterior, o versículo posterior. Está na dúvida ainda? Leia o capítulo anterior, o capítulo posterior, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se você pegar Isaías, desde o capítulo 49, 50, 51, está tratando do Messias, aquele que haveria de vir para resgatar os eleitos do Senhor, aquele que haveria de pagar o preço pelos pecados da humanidade. Então, essa progressão em Isaías é muito nítida. Até o auge, no capítulo 53, onde descreve o sofrimento, descreve que Jesus não tinha nada de bonito fisicamente, não era rico, não era um rei. Ele foi um homem de dores, que soube o que é padecer. Então, ele se solidariza com a sua fraqueza, com a minha fraqueza, porém ele não pecou. Ele teve dificuldades, ele teve sofrimentos, ele passou por dores, ele enfermou. Jesus morreu de uma enfermidade. Ele foi crucificado, houve um politraumatismo induzido ali. Foi desidratação, hemorragia e várias coisas que levaram ao falecimento. Ele não teve nenhum osso quebrado, mas ele morreu de uma enfermidade. Então, essa verdade está muito clara na palavra de Deus. Então, quando o texto de Isaías cita essas duas passagens, ele levou e ele tomou, é no sentido de vivencial e experiencial. Jesus é legítimo, ele é o nosso real representante, porque tudo o que nós sofremos, ele sofreu, e muito mais. Tudo o que nós temos dificuldade, ele teve, e muito mais. Então, é nesse sentido. E nas costas do Senhor Jesus, todo o meu pecado, todo o seu pecado, foi derramado no momento da crucificação. Esse foi o maior sacrifício de Cristo. Então, pelas suas pisaduras, fomos sarados. De quê? Do pecado. Que tenazmente nos assedia. Podemos pecar, mas Cristo pagou o preço do pecado. Isso não é uma carta branca para você andar em pecado, mas o texto de Isaías está falando disso. O crente pode enfermar. O crente pode estar padecendo de uma enfermidade, mesmo estando em plena comunhão com o Senhor. São vários os exemplos. Estevam morreu politraumatizado também, assim como o Senhor Jesus. Pedro provavelmente foi crucificado, pelo menos a tradição da igreja o diz. Paulo tinha um espinho na carne, e esse é o jeito de Satanás. Eu ia abordar a questão de Paulo. Nós não sabemos ao certo do que se tratava aquele espinho na carne. Alguns assumem que pudesse ser uma depressão. Outros ainda dizem que talvez alguém havia se levantado na igreja de Corinto, a fim de fustigar o próprio Paulo. Mas ainda outros, e esta é a minha posição, entendem que aquele espinho na carne efetivamente se trata de uma doença nos olhos. E Paulo rogou a Deus, colocou essa causa diante de Deus por três vezes, e Deus disse o seguinte para ele. Olha, a minha graça te basta. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A primeira e a terceira corrente é que eu entendo que podem ser mais verídicas. Agora, embasamento bíblico, eu só vejo para a terceira. Se você analisar algumas cartas de Paulo, eu fugi agora, quais são as referências? Gálatas. Gálatas. Vede com que grandes letras vos escrevi. E nesta mesma carta ele diz o seguinte. Se me fosse possível, vocês teriam tirado os próprios olhos e me dado. Então, ele tinha uma patologia, ele tinha uma doença dos olhos, com certeza. Era o espinho? Eu creio que sim, eu entendo que era. Ah, era um quadro de depressão. É uma doença? Uma disfunção, uma reposição inadequada de neurotransmissores. Você vai ter que... A serotonina, o que está acontecendo? Então, são quadros de enfermidade ainda assim. E no caso de Paulo também, um homem cheio do Espírito Santo. E que momento é que é descrito esse espinho na carne? Se você olhar lá na passagem, ele tinha acabado de ter uma revelação extraordinária. Ele foi levado a outros céus. E para que eu não me ensoberbecesse, eu estou citando um texto. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Essas são as palavras de Paulo. Do mesmo jeito que Jó. Então, para afastá-lo da soberba. Crente, fiel, líder da igreja, cheio do Espírito Santo e enfermou. E mais, olha que interessante. Paulo orou. Uma. E a oração de Paulo, gente, eu não creio que foi uma oraçãozinha. Ah, senhor, cura. Eu creio que ele suplicou, se derramou diante de Deus. Uma, duas, três vezes. E a resposta de Deus, não. Não vou te curar. Essa enfermidade não é para que você continue sendo dependente de mim. E Paulo, eu reconheci que a graça de Deus me basta. Olha que benção. Uma grande dificuldade, uma aprovação, mas foi uma benção. Agora, eu gostaria de aproveitar que nós falávamos acerca da depressão. E muitos entendem que a depressão é decorrente de uma entidade espiritual, coisa do gênero. Então, para muitos, a questão da doença está ligada à área tão somente física. E vamos assumir que essa moléstia ou esse espinho na carne de Paulo fosse uma depressão. Como é que a depressão hoje poderia ser estudada ou poderia ser posta à luz do que a Bíblia nos ensina? Muito tranquilo. Depois da queda, a palavra de Deus nos diz que imediatamente, assim que Adão pecou, ele retornaria ao pó, ele sofreu uma degeneração orgânica e estrutural física e toda a criação também. O que é uma doença? Doença é quando o organismo do ser humano não responde adequadamente a qualquer estímulo do meio ambiente em que ele está inserido. Isso é doença. Isso é a definição do boiolo de doença. É um livro de patologia. Então, quando a pessoa está com um comportamento, que é o quadro de depressão, de interagir inadequadamente, tristeza absoluta, desânimo, não quer se alimentar, e você vai conversar com essa pessoa, ele vê que perdeu os interesses, isso é um quadro depressivo. E, tecnicamente, se você for analisar, há uma disfunção do sistema nervoso central desse indivíduo, que é uma alteração dos neurotransmissores, mediadores químicos, e ele vai ter que ser tratado. Ou seja, embora não haja algo palpável, algo visível, como é, por exemplo, o diagnóstico de um câncer, está lá. Algo realmente palpável, o diagnóstico. Existe sim, embora nós não mensuremos isso hoje, existe um desequilíbrio de neurotransmissores cerebrais que justifica, talvez, essa prostração, aquele quadro doente. Muito legal, igual você colocou, a gente não pode fazer uma dicotomia, sabe? Isso é espiritual e isso é físico. Gente, nós somos seres integrais. O espiritual interage com o físico, o físico interage com o espiritual. Se você, na sua carne, der um equívoco de baixar sua guarda, você ficar desatento, Satanás vai aproveitar isso para que você caia espiritualmente. Adultério, fornicação, alcoolismo, lascívia e por aí vai. Então, nós somos seres íntegros. As doenças todas têm um cunho espiritual também. Então, quando adoecer, por que Deus está me permitindo essa doença? Para quê? O que Deus quer falar comigo através dessa enfermidade? Quadro depressivo, vá ao médico. Trate-se medicamentosamente, mas faça um aconselhamento pastoral. Vá conversar com a liderança da igreja. Pede orientação para o presbítero, o que está acontecendo com você? Você se abre, explica e às vezes você vai precisar realmente se arrepender de algum pecado, mudar algum comportamento da sua vida e a liderança da igreja devia ser mais usada nesses casos. E é gratuito, é muito bom. Agora, Paulo, quando escreve aos filipenses, ele fala que nós temos um corpo de corrupção, um corpo que se deteriora e inexoravelmente vai ter que passar pela morte. Vai se deteriorando, quer por doenças crônicas, quer por traumatismos agudos, como foi o caso de alguns já citados. Então, a nossa caminhada, ela é uma caminhada sem volta. À medida que nós envelhecemos, nos deterioramos em termos de corpo. E eu gostaria de saber do senhor, como é que o senhor tem, o senhor que frequentemente tem contato com as pessoas, como é que, à luz da Bíblia, nós podemos encarar a questão da morte? Que é a deterioração final, por assim dizer. A parte final dessa deterioração, seja ela aguda ou crônica. Excelente. A morte, à luz das escrituras, da palavra de Deus, tem que ser sempre vista como uma realidade final. E um chamado a nós pensarmos, aonde eu estou guardando o meu tesouro? Ou, eu estou preparado para a morte ou não? Então, se você já teve um ponto pessoal com o senhor Deus, se arrependeu dos seus pecados, você é uma pessoa regenerada, a morte vai ser uma tristeza para os seus familiares, mas, para você, você vai estar num lugar muito melhor, onde não há corrupção, onde não há degeneração, nem luto, nem tristeza. Mas, se você nunca teve experiência pessoal com Deus, nunca se arrependeu dos seus pecados, e você teme a morte, é para temer mesmo. Porque você deve procurar a palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados, confessá-los diante de Deus e ser regenerado pelo Espírito Santo. Quando alguém estiver enfermo perto de você, quando alguém estiver no leito de hospital, lembre-se desse futuro e desse caminho. Só existem duas realidades, ou céu, ou inferno, ou vida eterna, ou morte eterna. Então, o provérbio diz que na casa do luto, há muito mais sabedoria do que na casa onde há festa, porque ali, na casa do luto, se vê o fim de todos os homens. A enfermidade sempre tem que ser enxergada para que nós repensemos como que a gente tem gastado o nosso tempo. O que eu tenho investido, os meus recursos, a minha capacidade, o meu intelecto? Estou gastando tempo na leitura, na meditação, na palavra de Deus? Estou gastando tempo com a minha mulher, meus filhos? Estou gastando tempo de atividade da igreja? Ou é só trabalho, trabalho, atividade, lazer, 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 e eu não tenho tempo para mais nada? Então, quando você vê alguém que falece, você... Isso, gente, todo mundo num velório, não é? Você baixa a cabeça e você pensa. Rapaz, podia ser eu que estaria ali. E qualquer um que falecer, falece de alguma enfermidade. Igual você colocou, né, Einstein? Aguda ou crônica, lenta ou abrupta, todos haberemos de falecer de alguma enfermidade. Se o Senhor Jesus não voltar antes. Presbítero, com relação à questão da deterioração que eu dizia antes, muitos abrem mão, conforme foi dito no primeiro bloco, da assistência médica. Agora, existe uma passagem bíblica, de acordo com a qual o rei Asa, ao invés de se valer das orientações divinas, ele recorreu aos médicos, apareceu com a enfermidade nos pés, e ao invés de buscar socorro no Senhor, ele o fez através da medicina. Isto é errado? É errado, porque ele foi radical para o outro extremo. Não deposite sua confiança, igual eu já falei anteriormente, no medicamento, no médico, no profissional, deposite sua confiança e sua fé em Deus, que pode usar o medicamento, o profissional, o recurso tecnológico para a sua cura. Não seja radical de, ah não, eu sei que eu estou com amidalite, eu só vou tomar um antibiótico e tocar a minha vida. Ore a Deus pedindo que você seja curado da sua amidalite. Nós somos extremamente arrogantes e prepotentes. Se nós entendemos o que está se passando, ah é uma amidalite, é uma espinha, eu cortei meu dedo, nós achamos que somos autossuficientes para tomar conta. Não somos. Em tudo dependemos de Deus. Em tudo devemos buscá-lo. Pelo que eu entendi, então, o problema de Asa foi que ele depositou toda a sua expectativa de cura nas mãos dos médicos. E se esqueceu de Deus. Que age através dos médicos, obviamente. Exatamente. Também pode agir sobrenaturalmente, mas pode agir através dos médicos. Ok. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. César, foi realmente uma conversa muito proveitosa. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores? Eu gostaria que sempre que houver uma enfermidade. Um, busca a Deus em primeiro lugar. Ore perguntando, senhor, qual é o motivo que o senhor permitiu? Dois, trate-se. Você acha que você está curado, ou através de uma atuação sobrenatural ou não? Busque uma corroboração, uma confirmação médica, com exames, com laudos, que ateste isso. Use esse atestado, esse laudo, para a glória do nome de Deus. Para o seu médico, evangelize-o. Para os seus líderes, fortaleços, para a sua igreja. Ou se você não foi curado ainda, persista no tratamento e clame a Deus que te dê forças. E use a instrumentalidade da enfermidade para abençoar a sua vida. Ok. Mais uma vez, nós agradecemos a presença aqui do nosso irmão, presbítero César. E agradecemos também a sua audiência. Obrigado por ter ficado conosco. E se você tiver alguma dúvida ou quiser nos fazer uma sugestão, pode nos enviar um e-mail neste endereço que segue no seu vídeo, para que nós apreciemos a sua sugestão e o faremos com muito interesse e zelo. Nos vemos, se Deus nos permitir, no próximo programa. Até lá. Quando a sua família precisa de um hospital, espere encontrar um que lhe ofereça algo mais. Que tenha modernos equipamentos e lhe atenda com carinho e amor. O Hospital Samaritano dispõe ainda de UTI, plantão 24 horas em obstetrícia e clínica médica com profissionais capacitados. Tudo com segurança e conforto. Use o seu convênio. Hospital Samaritano. Amor por você. Casa das Baterias Centro Automotivo. A bateria do seu carro está aqui. Ligou? Não pegou? Disque Baterias 3271-6068. Casa das Baterias. Tudo em bateria automotiva. Zero Grau. Sorvetes e picolés. Produtos deliciosos. Qualidade garantida. Sabor e variedades inconfundíveis. Zero Grau. Você conhece, você confia. Ambiente climatizado, música e excelente atendimento. A Zero Grau inaugura seu novo espaço para festas. Um ambiente confortável, alegre e divertido. Com Play Grau de monitores treinados para tornar sua festa inesquecível. Zero Grau. Sabor em festejar os melhores momentos. Rua Peçanha 971 no Centro. 3277-7474. Rua Peçanha 501. Rua Peçanha 901. Obrigado.